Bem-vindos. O CFP realiza um debate online sobre a psicologia e o Sistema Nacional de Educação. Esse evento se propõe a debater um universo que está em pauta em todo o sistema de educação, que é a criação do Sistema Nacional de Educação, que virou um encaminhamento, saiu como um encaminhamento e um dispositivo a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014, com prazo até 2016 para ser implementado. O Conselho Federal de Psicologia é sensível a esse debate, entende a importância de mobilizar a categoria dos psicólogos e envolver toda a sociedade nessa discussão, considerando a importância e a efetividade desse debate na vida cotidiana de todos os cidadãos com relação à educação. Lembrando que, assim, o Plano Nacional de Educação, quando aprovado, ele inclui o serviço de educação a partir de 4 a 17 anos, de uma maneira integrada, isso faz com que a nossa responsabilidade com relação ao desenvolvimento humano, pauta que perpassa a psicologia, se faça presente nesse debate também sobre o Sistema Nacional de Educação. Nesse debate, nós estamos contando com a participação do professor Remy Castione, membro suplente do Fórum Nacional de Educação e membro efetivo do Fórum de Educação do Distrito Federal, professor pesquisador da Universidade de Brasília, atuando na Faculdade de Educação e coordenando a linha de pesquisa em políticas públicas de gestão na educação. Inicialmente, havíamos previsto a participação da diretora de articulação do Sistema de Ensino do MEC, professora Flávia Maria de Barros Nogueira, que por motivos de saúde esteve impossibilitado de estar conosco nesta manhã e estamos com a participação de Valison Araújo representando o MEC nesse debate para qual nós estamos aqui envolvidos. O nosso debate vai iniciar com a fala do professor Remy e logo em seguida, após a fala do professor Remy e do professor Wallyson Araújo, a gente vai ter a fala da professora Raquel Guso apresentando algumas questões da Comissão de Psicologia na Educação do CFP. Passa a palavra para o professor Remy. Bom, eu agradeço o convite do Conselho Federal de Psicologia para tomar iniciativa nessa discussão. O campo da psicologia reúne uma gama enorme de profissionais que atuam em várias áreas e aqui basicamente a área da saúde, a área da educação são áreas de grande concentração dos profissionais da psicologia e creio que os profissionais da psicologia têm muito a contribuir aqui com a discussão que se processa no campo da educação. Bom, enfim, a questão posta aí da construção do sistema nacional de educação é objeto já de uma reflexão de uma longa história na área da educação brasileira. Nós podemos identificar já os primórdios da discussão do sistema nacional de educação, desde o manifesto dos pioneiros da educação nova, que foi um manifesto firmado por um conjunto de intelectuais em 1932. Então, nós estamos aqui já há 83 anos praticamente de um documento que fincou as bases naquele período onde a República se afirmava de dar necessidade de termos um ordenamento no marco institucional do federalismo brasileiro no que se refere à atuação dos entes federados. Naquele momento, nós ainda tínhamos uma federação bastante limitada nas suas ofertas educacionais, notadamente eram os estados, e os estados naquele momento histórico da nossa federação tinham um papel muito importante, tanto é que estou falando exatamente de um período onde se rompeu a República do Café com Leite, onde os paulistas e os mineiros ocuparam por longo tempo o Ministério da Educação, inclusive, e tiveram um papel de destaque nessa problematização. E, desde então, nós nunca conseguimos afirmar este ordenamento federativo que organizasse o que nós chamamos de sistema de educação. Ele vai aparecer depois, de alguma forma, como nós o conhecemos hoje, como nós conhecemos a estrutura da oferta educativa no Brasil, na Constituição de 1946, e, posteriormente, interrompido com o golpe militar de 1964, embora nós tenhamos tido um processo de efetivação da construção, vou me referir mais à frente do que nós poderíamos chamar de sistema, que foi com a primeira Lei de Diretrizes e Bases, de 1961, e o primeiro Plano Nacional de Educação, que muito poucos conhecem, mas o Brasil teve um Plano Nacional de Educação antes do golpe militar de 1964, que foi o Plano Nacional de Educação de 1962, elaborado pelo conselheiro e nosso saudoso educador Anísio Teixeira, fundador de um dos principais articuladores da minha universidade, da Universidade de Brasília, a quem nós rendemos grandes homenagens, e, inclusive, um educador que teve suas ideias interrompidas por dois momentos abruptos na nossa sociedade. A primeira foi com o Estado Novo, em 1935, quando ele conduzia uma experiência da Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, e depois, quando o reitor da UNB foi apeado do cargo de reitor. E o que o Anísio propôs lá em 1962 era um plano nos moldes dos planos que, no período do governo João Goulart, estavam se estruturando como os grandes planos orientadores das grandes políticas brasileiras. No caso, nós tínhamos o Plano Rodoviário, o Plano de Desenvolvimento Econômico, e tínhamos o Plano Nacional de Educação, que deveria ter tido uma vigência de sete anos, entre 1963 e 1970. Foi um plano que foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação. Diferentemente deste que nós estamos tratando aqui, ele não teve aprovação do Legislativo, mas, no entanto, ele integrou a base orçamentária do Ministério da Educação, foram destinados recursos e, também, como muito poucos conhecem, este plano teve uma grande contribuição, porque foi ele que viabilizou a criação do Plano Nacional de Alfabetização, elaborado pelo professor Paulo Freire, que teve, inclusive, aqui, nas, então, Cidades Satélites, os primeiros laboratórios, em escala nacional, da experimentação iniciada lá, da experiência de Angicos, no Rio Grande do Norte. Então, este plano existiu, foi concebido no âmbito do Conselho Federal de Educação, então, depois disso, nós vamos ter uma tentativa, depois da Constituição de 1988, com o primeiro plano, depois do processo democrático, em 2001, com o Plano Nacional de Educação, que tinha uma vigência entre 2001 e 2010, que se tornou um plano, de alguma forma, extremamente abrangente, com metas muito pouco precisas e, também, ausente do seu principal mecanismo, que foi a questão do financiamento. Vencida essa etapa, a partir de, já nos meados da execução desse plano, o Brasil iniciou um processo de aprofundamento da participação social na construção de planos de políticas públicas, e nós tivemos um estímulo à realização de conferências, realizamos, em 2010, a primeira Conferência Nacional de Educação, depois do período democrático, e, em 2014, realizamos a segunda Conferência Nacional de Educação. Fruto dessa primeira conferência, nós tivemos esse plano, que é ora, objeto da nossa discussão. O plano que foi aprovado o ano passado, e tem vigência até 2024, e que estabeleceu a criação de um Sistema Nacional de Educação. Pois bem, então, o Alisson, seguramente, da SASE, da Secretaria do Ministério da Educação, vai tratar de alguns temas que o Ministério está discutindo e está propondo para o debate. Eu vou me ater aqui um pouco aos grandes desafios da construção desse sistema. Bom, primeiramente, nesse panorama que eu mencionei aqui, a ideia de um sistema não é nenhuma ideia nova. Está sendo perseguida há mais de 80 anos por quem atua no campo da educação. Talvez o que tenha, de novo, são os desenhos e os formatos que a área de educação possa vir a ter. Bom, como primeira questão, eu acho que é extremamente importante, nós, com a Constituição de 88, organizamos o nosso sistema federativo com a participação do município como ente federado. Isso muda, e muito, a forma de organizar as políticas. Primeiro, que o Brasil é praticamente o único país do mundo que tem um município como ente federado. Nós só temos outras três experiências no mundo onde o município é um ente federado. É a África do Sul, a Bélgica e algum país dos Balcãs, que não me recordam aqui o nome, mas o município foi inscrito na condição de ente federado por uma questão muito mais étnica do que propriamente como um mecanismo de operar políticas num país como o nosso, com dimensões continentais, com 5 mil e quase 600 estruturas ao nível municipal, 27 estados da federação e tendo competências disciplinadas pela Constituição de 88. Então, a Constituição de 88, ela criou os sistemas. Então, mais uma questão importante para o nosso debate, a Constituição de 88 determinou, nós temos o sistema federal, o sistema estadual e o sistema municipal. Então, os sistemas existem. O que na educação nós não temos é aquilo que almejamos, de alguma forma, transferir a tecnologia que outras áreas desenvolveram. Por exemplo, como é a área da saúde. A saúde tem um sistema que foi gestado antes, inclusive, da Constituinte de 86, quando os deputados foram eleitos, a Constituição de 88, devido, basicamente, a todo um processo que se inicia ainda lá nos anos 60, com a militância dos médicos sanitaristas no sistema de saúde. Então, nós temos a área da saúde, o meu modo de ver, como um grande laboratório de uma experiência exitosa de um sistema, que eu diria, harmônico, no campo de organização dos sistemas de saúde, onde, e com extremas dificuldades, é porque o sistema da área da saúde, além de incorporar o município, o Estado e a União, incorpora uma das coisas que é extremamente problemática e complexa na área da educação, principalmente no ensino superior, que é o setor privado. Então, o setor privado, ele é parte do sistema nacional da saúde, e, no caso da educação, já coloco uma primeira grande questão, qual é, como será a integração do sistema privado na área da educação. Então, se nós estamos pensando num sistema e não é proibido pela Constituição oferta de educação privada, tanto é que há uma oferta considerável na educação básica, inclusive sendo ampliada, e 75% das vagas no ensino superior são privadas. Então, se nós não pensarmos num sistema que incorpore todas as dimensões do seu caráter da oferta, nós não estamos construindo um sistema. Então, esse aspecto, o campo da saúde já vivenciou e está agora na 15ª Conferência Nacional da Saúde, onde eu sempre chamo atenção para os meus colegas da área da educação, para quem estuda, que nós temos que, literalmente, copiar o que a saúde faz. Embora as escolas não sejam hospitais, nós estamos nos tornando hospitais, porque a escola hoje vive um momento de grande complexidade, a sociedade, de alguma forma, tem traços que se reportam no campo da saúde, tanto é que nós temos aqui vários profissionais da área da psicologia que atuam no campo da psicologia escolar, exatamente enfrentando problemas que no dia a dia surgem nas escolas, violência, atitudes autoritárias e por aí vai. Bom, além disso, da área da saúde, nós temos, recentemente, nós construímos, o Brasil construiu um sistema único de assistência social, o SUAS, que foi basicamente organizado a partir de 2005 e que hoje tem, em poucos anos, menos de 10 anos, estruturou todo um sistema de atendimento à área da assistência social extremamente complexo e baseado naquilo que o próprio Sistema Único de Saúde inspira. Então, por que isso não aconteceu na área da educação? Bom, não aconteceu, primeiro, por essas questões complexas que eu mencionei. Nós temos um sistema que, somente na educação básica, nós temos 200 mil unidades escolares. Temos municípios com responsabilidades definidas pela Constituição, que atuam na educação infantil, creche e pré-escola aí, no ensino fundamental, onde não puderam, em alguns municípios, quase a totalidade do ensino fundamental está sob a responsabilidade dos municípios. Nos maiores, há uma oferta partilhada com os estados. Os estados cuidam do ensino médio e a União cuida do seu sistema federal, que, notadamente, são as universidades, são 63 universidades e 38 institutos federais. É esse o tamanho dos nossos sistemas. E uma questão extremamente importante, já dizia o nosso saudoso Ulisses Guimarães, as pessoas moram no município, elas não moram no Palácio do Planalto, nem no Palácio da Alvorada. Então, é no município onde essas coisas acontecem. Nós, evidentemente, tivemos um processo de enorme proliferação de municípios, quer dizer, acho que muitos dos municípios hoje não deveriam ter sido criados, hoje nós estamos enfrentando, o Estado brasileiro enfrenta uma crise fiscal muito grande, que tem reflexo sobre a oferta educativa, uma vez que a educação é financiada com base, uma base de tributação limitada, que é o recolhimento dos impostos, nós temos um sistema tributário que tributa notadamente o consumo e não a renda, e isso penaliza os que ganham menos e facilita os que ganham mais. Então, há necessidade de inverter essa ordem tributária também, porque a oferta educativa hoje alcançou níveis de quase, na educação básica, de quase oferta universal, nós temos praticamente quase a totalidade das nossas crianças, na idade escolar matriculadas, é uma exceção das regiões remotas do país, onde ainda temos dificuldade da oferta, mas isso não ocorria nos anos 40, nos anos 50, onde a oferta educativa não atingia nem 30% da população. Então, é um Estado que se complexificou em muito do seu caráter, das suas políticas. Então, isso requer uma questão fundamental, que é a questão do financiamento, e nós temos uma meta aprovada no Plano Nacional de Educação, de atingir um percentual do produto interno bruto, o que basicamente significa dizer que em 10 anos nós precisamos dobrar os investimentos na área de educação. E esses investimentos, evidentemente, que vão afetar aqueles que oferecem educação na sua maior quantidade. São os estados e os municípios. O grosso das matrículas estão nos municípios. E eles que têm uma enorme dificuldade de ampliar essa oferta, seja porque há uma série de questões previstas no Plano Nacional de Educação, que nós precisamos garantir um piso nacional do magistério, isso impacta em recursos. Muitos estados têm dificuldade de pagar esse piso, e isso precisa com que a União encontre mecanismos de redistribuição dos seus recursos. E também prover as condições físicas das instalações, para que o processo nas escolas aconteça dentro de padrões mínimos de qualidade. Então, por isso que também o Plano Nacional de Educação institui a ideia de criar um custo aluno-qualidade que minimamente garanta as condições de funcionamento. Bom, o que nós temos em termos de tentativas agora, nesse momento, nós temos uma proposta que foi apresentada pela SASE, de grandes contornos de como deveria ser, como deve ser um sistema de educação. O próprio Fórum Nacional de Educação elaborou também uma minuta que está em discussão sobre as concepções do sistema. E temos dois projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Nós temos um projeto de lei complementar de autoria do deputado Saguas, do Mato Grosso, que registro aqui é o único estado que construiu uma experiência de sistema único de educação no Brasil. e já reviu ele por duas vezes, inclusive agora, no ano passado, fez a segunda revisão, que é muito interessante. E, de alguma forma, esse projeto do deputado Saguas é uma reformulação de uma iniciativa anterior do deputado Abicalil, que foi, inclusive, o primeiro secretário da SASE. Temos um projeto de lei tramitando no Senado Federal do senador Cristóvão Buarque, que não dá essa característica de sistema, mas ele modifica o artigo 211 da Constituição, onde, ao modificar, e já teve a sua aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, dá os contornos de um novo ordenamento federativo, ao atribuir como responsabilidade única para a União à educação básica. Então, ao atribuir, ao fazer essa modificação, modifica o caráter da Constituição, é o meu modo de ver como pesquisador, isso também, o regime federativo no Brasil é a cláusula pétrea da Constituição, eu não sei como esse projeto, inclusive, passou pela constitucionalidade. Mas, enfim, esse é um dos projetos que precisam ser analisados, embora as intencionalidades do projeto do senador Cristóvão seja, de fato, de responsabilizar mais a União, mas modifica o ordenamento da estrutura federativa. Temos também um projeto que foi um anteprojeto, melhor dizendo, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, quando então ela existia assim, do ministro Mangabeira Unger, que encaminhou para o debate uma proposta, que, enfim, agora a secretaria não mais existe, espero que sejam os documentos, sejam incorporados aí ao debate, que tentou se aproximar, a meu modo de ver, de muito daquilo que se processa no campo da saúde, que é a constituição de um sistema menos regulado, que eu acho que é uma das grandes questões que eu colocaria aqui para o debate. A área da educação é uma área extremamente regulada e tudo no campo da educação se exige a produção de uma norma jurídica. E aí eu coloco como, para finalizar aqui, uma das grandes questões, a área da saúde, por exemplo, muitas das questões resolvidas na área da saúde não são tratadas no campo legislativo, elas são tratadas no campo da consertação entre os estados, a União e os municípios. Tanto é que o Conselho Nacional de Saúde tem uma enorme inovação agora, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde é presidido por um usuário do sistema. Quando isso será possível na área da educação? Eu duvido. Então, para mim, eu deixo aqui para o debate que nós precisamos ter na área da educação muito mais consertação e menos legislação. Nós precisamos procurar nos espaços de consertação resolver problemas que não precisaríamos gastar anos de debate, engenharias federativas e constitucionais enormes que nós precisamos fazer, se nós tivéssemos predisposição para construir esses espaços de consenso na área da educação. Então, eu acho que nós na área da educação, embora tenhamos um manifesto de 80 anos, ainda estamos aprendendo. E que bom que estamos aqui com os profissionais da área da psicologia que atuam também na área da saúde e na área da educação também. E podem nos ajudar a construir uma proposta de um sistema que possa se aproximar do caso exitoso que nós temos na área da saúde e agora, né, da área da assistência social também. Muito obrigado. Obrigada, professor. Passar a palavra nesse momento para o professor Wallyson Araújo, que é assessor especial do ministro na SASE, secretário executivo também do Fórum Nacional de Educação. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, agradecer pelo convite do Conselho Federal de Psicologia. Eu acho uma oportunidade muito rica para o Ministério da Educação poder interagir com o Conselho. A gente sabe da tradição do Conselho Federal de Psicologia no debate educacional e, certamente, a presença do Conselho Federal de Psicologia nessa discussão só fortalece a agenda instituinte do Sistema Nacional de Educação. nos desculpar mais uma vez, viu, Meire, em especial, por esse pequeno problema que a gente teve. Infelizmente, a Flávia teve um problema de saúde na família, teve que se deslocar para Cuiabá e eu fui pego de última hora para essa discussão. Mas é uma discussão que eu tenho acompanhado desde o início da Secretaria de Articulação, ainda com o nosso secretário Carlos Abicalio. Na verdade, eu e a Flávia somos os únicos dirigentes que estamos desde a criação da Secretaria de Articulação. Então, também cumprimentar o professor Remy, a Raquel, é uma honra poder dividir a mesa com vocês. O Remy, que vem acompanhando o debate do Fórum, sabe que, ao longo do ano de 2015, essa discussão sobre o Plano Nacional de Educação e sobre o Sistema Nacional de Educação ganhou muito vigor no interior do Fórum Nacional. Como o Remy colocou, esse não é um debate novo no campo educacional e, sobre esse aspecto, o Remy muito bem já se posicionou e eu concordo muito. Mas eu só queria agregar que esse debate sobre o Sistema Nacional de Educação, na verdade, ele é revigorado, especialmente pelas últimas duas Conferências Nacional de Educação, ou seja, a Conferência Nacional de 2010 e a Conferência Nacional de 2014 e, antes dessas, também pela Conferência Nacional de Educação Básica, em 2008. Então, esse debate sobre o Sistema Nacional de Educação ganha uma linearidade do ponto de vista de centralidade na discussão educacional no último período, ou seja, de 2008 a 2014. Então, esse debate é realmente revigorado e ele tem uma centralidade muito especial nesse atual momento histórico. A SASE, por sua vez, que é a Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, ela foi criada justamente em função dessa discussão das últimas conferências, especialmente a Conferência do ano de 2010, e foi criada justamente para melhorar a qualidade do debate federativo no campo educacional. Então, essa é a primeira grande razão pela qual a Secretaria de Articulação foi criada. E o segundo, que é o que nos motiva e nos honra de poder participar dessa mesma discussão, é envidar os esforços, a partir do Ministério, para coordenar essa agenda de instituição do Sistema Nacional de Educação. Essa discussão das duas últimas conferências, ou melhor, das últimas três conferências, ela não é descolada de um quadro mais amplo de avanços no campo educacional. Nós tivemos o FUNDEF, depois o FUNDEB, nós tivemos o Plano de Ação Articulada, para também melhorar a capacidade de interlocução federativa pela via da assistência técnica e financeira, de modo a acabar com a lógica de balcão na assistência técnica e financeira de parte da União. Nós tivemos a retomada da capacidade de investimento do Estado brasileiro, então a ampliação da capacidade de investimento do próprio Ministério da Educação, além de um conjunto de normatizações importantes, viu, professor Remy, na perspectiva da garantia dos direitos humanos, no sentido mais amplo, ou seja, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, da Juventude, do Idoso, a Lei Maria da Penha, enfim, um conjunto de normativas que no campo educacional também são importantes na perspectiva de emoldurar esse cenário de avanços em termos do direito à educação. Esse cenário de avanços, do ponto de vista educacional, ele é fortalecido sobremaneira com a Emenda 59 do ano de 2009. E sobre isso eu queria falar um pouco, porque é essa emenda que dá maior vigor ainda a essa agenda de instituição do Sistema Nacional de Educação, por três razões muito fundamentais. A primeira, porque ela reposiciona o Plano Nacional de Educação como sendo o articulador do Sistema Nacional de Educação. Um plano que até o ano de 2009 tinha características plurianuais. Esse plano atual passou a ter uma característica muito importante, que é decenal. Então, para você pensar uma política de longo prazo, é muito importante que você tenha esse instrumento de planejamento, articulador de um sistema que tenha essa visão de longo prazo. Então, essa é uma primeira dimensão importante introduzida pela Emenda 59. O segundo aspecto é justamente reposicionar a expressão Sistema Nacional de Educação na Constituição Federal. Então, isso é muito importante de ser ressaltado. Isso foi trazido pela Emenda Constitucional número 59. E a terceira dimensão, que é muito importante para essa nossa discussão sobre a agenda de instituição de um Sistema Nacional de Educação, diz respeito à assinalação em âmbito constitucional de uma meta de ampliação progressiva do fundo público como proporção do produto interno bruto, ou seja, o debate dos 10% do PIB para a área da educação. Então, a Emenda 59, ela fortalece um terreno muito alviçareiro para esse debate sobre o Sistema Nacional de Educação. Então, nós temos, na verdade, Meire, Raquel e professor Remy, um paradoxo de termos um Plano Nacional de Educação amplamente debatido, aprovado, que está mobilizando a sociedade, que é articulador de um sistema que ainda não existe. E é por essa razão que a SASE foi criada. Fato é que a ausência desse Sistema Nacional de Educação redunda na ausência de referenciais nacionais de qualidade que, inclusive, orientem a ação supletiva. Esse é um primeiro aspecto importante de ser realçado na discussão mais diagnóstica do Sistema Nacional de Educação. Ao mesmo tempo, a ausência de um Sistema Nacional de Educação faz com que nós tenhamos uma enorme fragmentação das ações e políticas públicas no nosso país. E, mais do que isso, além da fragmentação, faz com que as iniciativas de política pública na área educacional sejam descontinuadas de maneira muito perceptível por todos nós. Então, do ponto de vista do Ministério da Educação, nós entendemos que, nesse momento de avanços, de reposicionamento muito forte do debate sobre o Sistema Nacional de Educação, nós entendemos que os resultados pontuais e que os avanços pontuais que nós percebemos na área da educação não são mais suficientes para produzir mais direito e assegurar que a educação seja, de fato, um direito para todos e qualquer um. Sobretudo, num país como o nosso, de 26 estados, um distrito federal e 5.500 entes federativos autônomos, como você mencionou, professor Remy. Essa é uma realidade que nós só verificamos no Brasil, de 5.570 unidades autônomas com capacidade específica e muito particular de autonomia financeira, administrativa, de gestão, etc. Então, não existe iniciativa pontual que seja capaz de aglutinar esse conjunto na perspectiva mesmo da garantia do direito à educação. Sem esse sistema, professor Remy, os processos de consertação, eles ficam realmente muito dificultados e a gente tem lacunas de acordos federativos, porque em educação há responsabilidades que são tipicamente do ministério, responsabilidades que são dos estados e responsabilidades que são dos municípios. Essas responsabilidades precisam ser entrecruzadas e precisam ser melhor alinhavadas. E a ausência desse sistema faz com que nós não tenhamos esse estágio de acordos federativos que sejam vinculantes e que sejam perenes no tempo. Então, é por essa razão também que essa agenda de instituição do Sistema Nacional de Educação é absolutamente relevante. Promec, portanto, o que nós temos no cenário atual é uma necessidade muito grande de aperfeiçoarmos a organização da nossa educação brasileira. E é isso que nós estamos chamando de agenda instituinte de um sistema nacional de educação. Para dar um exemplo somente, a nossa LDB aprovada em 96, ela já sofreu mais de uma centena de modificações. Se a nossa LDB é o que caracteriza a nossa identidade do ponto de vista, por exemplo, dos referenciais nacionais de qualidade, nós podemos afirmar com muita segurança que ela é uma LDB muito remendada. Hoje ela é uma coxa de retalhos. Fica difícil você produzir acordos federativos quando a nossa referência legal do ponto de vista de referenciais de qualidade foi tão modificada. Então, esse é um primeiro aspecto, inclusive, sobre o qual a agenda do MEC de Sistema Nacional de Educação se debruça. Eu vou falar um pouco mais sobre isso dentro das nossas condições de tempo e dentro da nossa possibilidade de debate. Fato é que essa agenda que o Remy já mencionou, ela exige inúmeros esforços de busca de consensos sucessivos. Então, desde a criação da Secretaria de Articulação, já num primeiro momento, nós constituímos um grupo de trabalho interno para poder organizar a agenda mínima de discussão no interior do próprio Ministério da Educação. Um segundo momento importante foi que nós realizamos, no ano de 2013, se a memória não me trai, um grande evento na Universidade de São Paulo que tinha como eixo justamente a atualização do debate do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova a respeito do Sistema Nacional de Educação, já que naquela oportunidade já se reivindicava uma nova organização da educação nacional num projeto que unificasse responsabilidades. Então, nós realizamos esse encontro na USP com as mais variadas pessoas e expressões do senador Cristóvão Buarque, Carlos Abicalio, Jamil Cury, Romualdo Portela, enfim, inúmeras referências importantes para esse debate na perspectiva mesmo da atualização dessa discussão. Então, num primeiro momento, a SASE se organizou internamente, num segundo momento, houve um debate mais arejado, mais representativo na USP, e num terceiro momento, a Secretaria editou um documento para o debate nacional sobre o Sistema Nacional de Educação. Um documento ainda muito conceitual a respeito desse Sistema Nacional de Educação. E uma quarta etapa importante, que aconteceu agora no mês de julho, o Ministério da Educação, e pela primeira vez, editou um texto um pouco mais pé no chão a respeito das compreensões iniciais do Ministério da Educação sobre o Sistema Nacional de Educação, e isso também muito inovador. Um documento que, inclusive, está sendo objeto de muito debate na sociedade, nas universidades, no próprio Fórum Nacional de Educação, num primeiro momento. Então, essas quatro etapas são importantes de serem ressaltadas a respeito da agenda que a SASE vem estruturando no interior do Ministério da Educação. Esse documento é público, ele está sendo objeto ainda de consulta para que a gente tenha um próximo posicionamento a partir dessa interlocução um pouco mais qualificada e arejada com esse documento, como eu disse, é um documento mais pé no chão. Concretamente, nós entendemos que é o Plano Nacional de Educação a ser referência para o debate sobre o Sistema Nacional de Educação, por uma razão muito simples. Diferentemente do Plano Nacional de Educação Anterior, ele define ações e estabelece prazos que, do nosso ponto de vista, se observados e se organizados de maneira sistêmica, concretizarão essa agenda instituinte do Sistema Nacional de Educação. E nós temos trabalhado no interior do Ministério de modo a que o Plano Nacional de Educação esteja em movimento e seja absolutamente implementado. Em particular, sobre esse nosso debate do Sistema Nacional de Educação, o artigo 13 do Plano é muito claro. Nós devemos ter, num prazo de dois anos desde a edição do Plano Nacional de Educação, uma lei específica instituindo o Sistema Nacional de Educação. Se nós queremos, efetivamente, que seja o Plano Nacional de Educação a nossa referência para o planejamento da década, é muito importante que a gente seja zeloso por aquilo que o Plano estabelece como meta e com seus prazos correspondentes. E um deles diz respeito justamente à instituição do Sistema Nacional de Educação em lei específica. Aí reside uma pequena distinção importante ser feita do ponto de vista do Ministério da Educação. A complexidade do debate sobre o Sistema Nacional de Educação não se esgotará em uma única lei a instituir o Sistema Nacional de Educação. Por essa razão, esse último documento do Ministério da Educação ele traduz essa agenda de instituição do Sistema Nacional de Educação a partir de quatro eixos, quatro dimensões básicas. Ou seja, o Sistema Nacional de Educação se organizará a partir de alterações na LDB, na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, está certo? Que é lá que se traduz o nosso projeto nacional e onde se assentam as diretrizes e bases da nossa educação e, portanto, os nossos referenciais de qualidade. Uma segunda dimensão que diz respeito a algo que nós não temos na área da educação e só temos na área de meio ambiente e resíduos sólidos, que diz respeito à normatização vinculante da cooperação federativa, ou seja, a regulamentação do artigo 23 da Constituição Federal. Uma terceira dimensão que diz respeito à adequação das regras de financiamento para dar conta dos desafios do Plano Nacional de Educação e dos planos de educação dos territórios e uma quarta dimensão que diz respeito à adequação dos sistemas de ensino a essas novas regras nacionais, especialmente aquilo que diz respeito à LDB e à normatização vinculante pela via da normatização da cooperação federativa. Então, são essas quatro dimensões que, organizadas, traduzirão esse Sistema Nacional de Educação. Como o nosso tempo é muito curto e é importante que a gente dialogue, eu vou passar muito rapidamente sobre cada um desses aspectos. Sobre a questão das alterações da LDB, é muito fundamental que a gente reposicione um capítulo específico sobre o Sistema Nacional de Educação na nossa LDB. Mais do que isso, é importante que a gente trabalhe no bojo dessas alterações no que se refere à base nacional comum a orientar a formação dos professores e os currículos em cada unidade federativa. Essa base precisa ter impacto positivo na regulação do setor privado. Essa base nacional comum, ela precisa orientar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica que olhe não só para o desempenho dos estudantes, mas também para os aspectos relacionados à instituição. Portanto, avaliação de desempenho e avaliação institucional. Então, a base precisa dar conta desses desafios e isso precisa estar traduzido no nosso projeto nacional, na nossa LDB. Uma segunda dimensão diz respeito à pactuação, professor Remy, a respeito dos parâmetros de estrutura e funcionamento das nossas unidades educativas. Não há consenso a esse respeito e isso faz com que nós tenhamos um determinado padrão de escola no Acre e um outro determinado padrão de escola no Estado de São Paulo. E não é para dizer que nós tenhamos que ter o mesmo padrão, mas nós precisamos ter um elemento ou um conjunto de referenciais a respeito de estrutura e funcionamento que efetivamente sirva para garantir o direito independente do lugar de nascimento do estudante. Então, a base, a estrutura de funcionamento precisão constar da nossa LDB de maneira mais organizada e a partir de pactos federativos e um terceiro conteúdo da nossa LDB diz respeito a um tratamento mais sistêmico a respeito da temática da valorização dos profissionais da educação e para isso a gente precisa de espaços de diálogo e de pactuação sob diretrizes nacionais de carreira para desenho de políticas de atratividade salarial debate a respeito das condições de trabalho saúde e formas criteriosas de seleção isso tudo precisa também ser traduzido nesse debate do projeto nacional na nossa LDB e um terceiro conteúdo um quarto conteúdo importante diz respeito a gestão democrática nós temos avanços no campo das conferências na criação dos conselhos na criação dos fóruns de educação mas isso é disposição transitória essa é uma realidade que nós conquistamos mas que não tem a encoragem legal que nós entendemos precisa ser ainda traduzido de modo que por exemplo nós entendemos que os conselhos e os fóruns tem que ser obrigatórios nos sistemas de ensino isso não é qualquer coisa isso precisa ter a sua respectiva tradução na LDB na segunda dimensão e eu realmente vou ter que ser muito rápido que diz respeito a regulamentação do artigo 23 nós precisamos ter espaços de pactuação permanentes e vinculantes a respeito dos tópicos de política educacional que exigem como referiu o professor Remy consertação e nós entendemos que isso se traduzirá a partir da regulamentação da cooperação federativa no artigo 23 e nesse sentido nós precisamos melhor definir quem é efetivamente responsável por cada qual na área da educação e mais do que isso nós precisamos definir melhor quem faz o que em que condições faz com que mediações de complementariedade e com que espaços de pactuação efetivos isso tudo precisa ser vinculante isso precisa ser traduzido pela via da regulamentação do artigo 23 da nossa condição federal de modo a que a gente efetivamente tenha regras claras que inclusive oriente a ação supletiva de parte da União e mesmo dos Estados então para isso nós entendemos que essa segunda dimensão de regulamentação do artigo 23 ela é fundamental vou dar dois exemplos já dei um vou dar o segundo o primeiro diz respeito a necessidade e a obrigação de que os sistemas disponham de espaços colegiados de debate conselhos fóruns isso precisa ser vinculante e nós entendemos que só uma lei complementar dá conta para obrigar Estados e municípios e um segundo aspecto diz respeito por exemplo ao planejamento articulado nós verificamos no ano de 2014 e nesse ano 2015 uma enorme mobilização social para que todos os Estados e os municípios construíssem os seus planos de educação essa é uma disposição transitória do plano nacional de educação que no artigo 8 estabeleceu um prazo em relação ao plano anterior isso não estava estabelecido nós entendemos que isso é matéria também da regulamentação da cooperação federativa de modo que o planejamento articulado a vinculação dos desafios de cada plano de educação deva se dar também por exemplo nos PPAs nas leis orçamentárias anuais na lei de diretriz orçamentária de cada estado de cada município do Distrito Federal isso precisa ser vinculante então para isso para esses aspectos a regulamentação do artigo 23 vem responder a terceira dimensão que diz respeito às condições de viabilidade ou seja adequação das regras de financiamento diz respeito ao aperfeiçoamento mesmo da ação redistributiva e supletiva da União nós temos avanços como eu já referi no início com o PPA mas isso também é relativamente precário nós temos ainda muito o que avançar do ponto de vista da capacidade de investimento do Estado e da ação portanto redistributiva e supletiva de parte da União e dos Estados mais do que isso o tratamento dessa dimensão do financiamento precisa olhar para uma realidade daqui a cinco anos quando nós não teremos mais o Fundeb e nós precisamos discutir um novo modelo para dar ancoragem aos desafios educacionais em todos os territórios então nós precisamos fazer esse debate do financiamento considerando essa realidade que daqui a cinco anos nós não teremos um Fundeb ele tem prazo de validade nós temos a discussão do custo aluno qualidade para isso também precisamos estabelecer uma agenda de trabalho e para isso o MEC recém concluiu um grupo de trabalho cujo relatório está na mão do nosso ministro Aloysio Mercadante e que também tem ancoragem no plano nacional de educação e que precisa ser discutido sobretudo na perspectiva de redução das assimetrias e de garantia da equidade os desafios dos percentuais do PIB para a área da educação exige que nós tenhamos mais recursos para a educação mas também exige melhoria dos processos de gestão na área da educação então nós precisamos de mais dinheiro e nós precisamos melhorar nossa capacidade de gestão do fundo público então o debate da adequação das regras de financiamento era uma terceira dimensão muito fundamental no contexto da agenda instituinte do sistema nacional de educação de modo que a nossa releitura da RDB a regulamentação da cooperação federativa e a adequação das regras de financiamento caracterizam aquilo que a gente está chamando de descentralização qualificada que não combina com sistema único ou com desconcentração então essas três dimensões precisam ser articuladas construir essas três agendas de trabalho essas três agendas essas três dimensões repercutirá na forma como os sistemas de ensino se organizam e eles são desorganizados é bom que se diga nós precisamos portanto construir uma agenda e ela é a quarta dimensão da nossa proposta da proposta do Ministério da Educação que exigirá que os sistemas municipais e estaduais se organizem à luz dessa nova realidade de um novo modelo de financiamento de novas regras vinculantes pela via da regulamentação da cooperação federativa e dos referenciais de qualidade que precisam constar da LDB portanto a agenda do Ministério é uma agenda que observa as disposições do Plano Nacional de Educação e eu sei que o meu tempo já passou dois, três minutinhos nós temos iniciativas outras além do debate público sobre o Sistema Nacional de Educação que já foram adotadas na perspectiva de concretizar o Sistema Nacional de Educação e por aí eu termino nós instituímos uma comissão uma instância nacional permanente de negociação federativa que é uma mesa de interação entre os gestores das três esferas que tem previsão de diálogo permanente com o Fórum Nacional de Educação e com o Fórum Nacional de Conselhos de Educação nós criamos o Fórum de Acompanhamento da Atualização Progressiva do Piso Salarial Nacional que é um espaço importante de consertação nós constituímos uma rede nacional de apoio técnico para a elaboração dos planos de educação que é o que dá unidade amarração ao Sistema Nacional de Educação para dar três exemplos muito concretos de como é que a agenda do Sistema Nacional de Educação está se dando no interior do Ministério considerado o nosso tempo professor Remy e Meire e Raquel era um pouco isso que eu queria trazer para a nossa discussão reafirmando que é muito fundamental essa aproximação com o Conselho Federal de Psicologia nesse debate do Sistema Nacional de Educação e nós esperamos manter uma agenda de interlocução que vai ser muito importante para o Ministério da Educação mas certamente para que a gente concretize uma agenda central das últimas oito décadas então agradeço de novo em nome do Ministério a oportunidade de interagir com todos e todas vocês Obrigada professora Walson nós também ficamos muito gratos com a sua participação e muito nos enriqueceu toda a sua fala e a sua apresentação e professor Remy também vou passar a palavra agora para a professora Raquel Guzzo coordenadora da nossa Comissão de Psicologia na Educação aqui do Conselho Federal de Psicologia que ela vai de uma forma mais breve mas situar os nossos ouvintes sobre o nosso nossas ações nossa mobilização dentro da psicologia e todo esse debate que nós estamos iniciando aqui Obrigada Eu queria agradecer a vinda e a presença dos debatedores hoje aqui na nossa comissão dentro do Conselho Federal e dizer assim eu vou ser muito breve até para atualizar um pouco as pessoas que estão aqui conosco hoje sobre esse movimento da psicologia na escola ele não é um movimento na educação ele não é um movimento atual imediato que está acontecendo agora ele tem uma trajetória histórica dentro da própria área da psicologia porque a gente concebe um paradigma diferente de quando a gente a partir do olhar da psicologia entende o processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes ou seja o quanto nós pudermos enquanto profissional viabilizar ações preventivas que impactam que impactem positivamente o desenvolvimento de criança e adolescente a gente está de fato precisando chegar mais perto dos processos educativos e todo esse sistema que recolhe as crianças desde pequena quer dizer toda essa política de universalização da educação pública brasileira é uma política com a qual a gente trabalha junto a gente quer uma educação pública de qualidade uma educação laica uma educação para todos e qualquer um como você colocou achei interessante a sua forma de indicar a abrangência do processo educativo e a gente reconhece toda essa trajetória histórica da educação brasileira e entende a partir de uma análise política e histórica consistente que esse processo é um processo que precisa de combatentes ou seja nós temos que o tempo inteiro está entendendo valorizando e agindo na direção de que a educação é um direito ela não é portanto uma mercadoria como outra qualquer devemos incluir como a nossa legislação coloca o sistema privado de ensino mas o forte da nossa ação federativa é constitucionalmente garantir a todas as crianças e adolescentes o direito à educação uma educação ampla de qualidade portanto e aí a gente entende aqui que essas dimensões todas as dimensões do sistema educacional brasileiro há muito tempo nós vamos a gente tem estudado e acompanhado é proximamente da nossa inserção nos municípios nos sistemas municipais e todo esse debate dessa contradição esse desarranjo políticas que não que não convergem escolas que tem projetos pedagógicos diferenciados políticas municipais e estaduais que não que não 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 combinam então assim eu acho que é um processo muito amplo do qual a psicologia hoje mais do que antes né por questões da própria história da área que sofreu um impacto muito grande do golpe militar civil militar na época em que a profissão estava se organizando no país e se regulamentando como profissão ela sofre esse embate e todos os processos de formação e ação da psicologia em espaços coletivos e mais sociais acabaram sendo impedidos de se desenvolver nos cursos de formação que estavam acontecendo e o atendimento a formação o foco a direção principal da área ficou para o adoecimento psicológico e não para a promoção de sujeitos autônomos independentes e mais saudáveis do ponto de vista da sua estrutura geral então assim eu acho que a gente tem uma leitura histórica muito consistente sobre a trajetória da psicologia sobre a trajetória dos processos educativos e da educação do sistema educacional brasileiro e a gente vem sempre há muitos anos desde 1990 a gente vem no embate de que nós podemos estar mais próximos do sistema educacional sem descolar ou deslocar os profissionais que se formaram que estão atuando no sistema de saúde hoje em dia os profissionais que estão atuando no sistema de assistência especial de assistência social e a gente pode estar no cotidiano da escola contribuindo para processos de desenvolvimento e de prevenção dos desajustamentos de violência etc. então acho que esse é o nosso momento político de trazer uma ênfase grande nesse processo o conselho já tradicionalmente tem comissões de educação e outras gestões que estão sempre tentando fazer essa reflexão e hoje aqui nessa oportunidade a gente está agradecendo muito a contribuição de vocês para esse debate nós temos assim acho que a gente tem como meta estar próximo de todo esse processo de discussão e ao mesmo tempo trazer à tona as possibilidades efetivas de uma contribuição da psicologia quando ela está junto com as crianças numa intervenção de foco preventivista ou seja a gente não vai esperar a coisa acontecer para cuidar acompanhar etc fora do sistema a gente vai ter porque inclusive toda essa rede de políticas que estão ali à disposição das famílias das crianças e dos adolescentes ela é acionada quase como se as questões não pudessem ser debatidas num conjunto então hoje a gente está fazendo esse debate na psicologia porque a psicologia hoje não é mais uma área de atuação e de formação liberal de cunho privado mas ela é um profissional da rede pública de saúde de assistência e nós estamos torcendo para que a gente possa no bojo desse movimento qualificar a escola pública como em outros países isso já é bastante consolidado qualificar a escola pública com a presença do psicólogo como mais um técnico na equipe técnica mais um membro na equipe técnica para auxiliar os professores a entender o que acontece com as crianças e adolescentes eu acho que por enquanto eu queria de novo agradecer a presença de vocês e dizer que nós estamos assim à disposição para um debate e uma uma ação mais conjunta em relação ao ministério só para uma uma ideia por exemplo só para dar um exemplo o ministério ele 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 emitiu uma resolução sobre o debate de gênero e identidade né nas escolas contrário aos planos municipais estaduais de educação que tiram essa discussão no legislativo que estão fazendo um embate terrível entendeu com relação a a disposição de estudar acompanhar debater discutir com famílias e os professores estão assim sentindo na pele né que esse é um debate necessário mas o legislativo está emperrando essa discussão com argumentos de que esse debate não faz parte do processo educativo e essa contradição quer dizer o MEC está vendo ele sabe o que acontece com as escolas ele sabe o que acontece com as crianças e com os adolescentes e ele recomenda que esse debate seja feito então assim uma contradição como essa que é resolvida a partir de uma de um movimento que nós estamos fazendo esse movimento de fortalecer os professores e os espaços educativos como debate do que realmente acontece com as crianças jovens e famílias obrigada obrigada Raquel nós estamos praticamente assim né numa parte mais finalizando do debate embora a gente tenha tido um problema técnico e o debate não aconteceu online né para ter a interatividade que a gente gostaria a gente esteve aberto para receber alguns questionamentos e algumas dúvidas e a gente tem aqui algumas e eu queria estar apresentando para a gente começar né a ampliar um pouco essa discussão é uma delas vem de Gilzimar Antônio que é psicólogo em Anápolis em Goiás ele faz a seguinte pergunta né o plano nacional de educação vigente não seria o de 2011 barra 2020 quais circunstâncias levou a criação de outro plano nacional de educação 2014 barra 2024 eu acho que como uma forma da gente agilizar eu vou apresentar todos os debates aí vocês né podem tentar responder e depois fazendo algumas considerações finais para o debate que acho que ajudaria a nossa reflexão é outra questão vem de Deiane Kaminski que é de Santa Catarina ela é psicóloga residente do programa de residência multiprofissional e ela vem apresentar né sim colocando visando principalmente um planejamento consistente enriquecido sobre as práticas que variados profissionais envolvidos pode exercer e colaborar com a interdisciplinaridade meu questionamento é como esses tensionamentos são estimulados de forma a problematizar a presença da psicologia nos espaços de educação considerando a alta demanda de serviços que os serviços de saúde recebe por parte desse setor então ela praticamente está colocando assim né como que dentro da questão da intersetorialidade a gente vai fazer esse diálogo entre saúde e educação Tainá Brandão ela é psicóloga escolar também em Goiás e ela coloca ela traz uma questão ligada à educação especial né ela diz assim o que fazer quando uma criança ou adolescente tem dislexia não tem apoio na escola outras atividades diferenciadas para acompanhar a turma a questão de lentidão né no processo de aprendizagem que essa criança pode apresentar então ela diz o professor simplesmente diz a ele que não que essa nota é uma vergonha quer dizer faz todo um trabalho de desqualificação do aluno e ela questiona assim como que a psicologia poderia estar contribuindo nessas questões pontuais outra colega Priscila de Oliveira Souza traz como atuante na área sei o quanto é pertinente a inserção do psicólogo na instituição pública de educação contudo percebe-se a falta de políticas que premazia essa necessidade quando teremos medidas favoráveis para a atuação do psicólogo na instituição pública de ensino uma outra questão vem da nossa colega Ariadne Luz que é secretária de políticas educacionais da federação nacional dos psicólogos também colabora com a nossa comissão de psicologia na educação do CFP ela diz com satisfação que a psicologia que constitui um dos diversos atores sociais do sistema único de saúde e o sistema único de assistência social participa desse processo de construção do sistema nacional de educação em nosso país gostaria de saber quais os impactos em nossa sociedade que o MEC e o Fórum Nacional de Educação vislumbram com a implantação do sistema nacional de educação e acho que é a última aqui de Roniel Bora Delcoli ele traz algumas questões eu não vou elencar todas que é longa a fala desse rapaz mas assim ele vem trazer algumas questões com relação que debate a relação aluno família equipe pedagógica comunidade e aí ele traz assim né de que boa parte da prática psicológica ele termina caindo num processo só de avaliação de encaminhamento e aí ele vem tá tratando essa questão de muitas vezes como é que é classificado a criança como especial quais são os critérios de que maneira isso vem acontecendo se parte de diagnóstico ou de é só de opinião então são dúvidas que ele traz eu acho que assim só pra esclarecer né Roniel a gente deve tá num outro debate online focando esse tema também da educação inclusiva das questões da educação especial onde talvez a gente possa aprofundar um pouco mais algumas das questões que você vem trazendo mas de alguma maneira eu acho que tem uma questão que diz respeito né a esse debate do sistema nacional de educação que eu acho que é como pensar a atuação do psicólogo enquanto profissional dentro de uma equipe pra promover uma educação de qualidade auxiliar os professores no desenvolvimento e na compreensão do processo de desenvolvimento dos alunos e por aí eu acho que a gente tem algumas questões importantes e ressalto que assim eu acho que assim uma boa parte das questões que são apresentadas nos questionamentos que são trazidos ela de alguma forma traz uma reflexão sobre quanto tempo ainda nós vamos esperar pra poder ter uma clareza e uma concepção de que o psicólogo ou a psicóloga ele é um profissional da educação e compõe a equipe e atua dentro desse conjunto dos profissionais de educação é esse nosso questionamento fundamental aí passa a palavra inicialmente ao professor Remy que aí responderam algumas questões faça suas considerações finais também por favor bom eu creio que nós temos aqui uma questão de ordem mais dialoga com a discussão do plano aqui que foi o colega de Anápolis se nós teríamos dois planos um de até 2020 e um de 2014 e 2024 não nós temos só um plano que é o que entrou em vigência a partir da assinatura da sanção presidencial que foi em junho do ano passado que completou o primeiro ano e que inclusive colocou uma atribuição aos municípios de que neste primeiro ano todos os municípios e os estados deveriam ter planos municipais ou estaduais de educação o que nós sabemos inclusive é que nem todos os estados tem e nem todos os municípios também tem o Alisson pode até colocar qual é a medida que a SASE está utilizando a SASE diariamente atualiza o banco de dados lá dos municípios que aprovaram seus planos bom o que nós temos aqui é que o plano o primeiro plano depois da Constituição de 88 ele vigia de 2011 a 2001 a 2010 encerrou a sua vigência em 2010 o Ministério da Educação enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional que ficou durante três anos quatro anos na realidade em debate no Congresso Nacional e a julgar pela trajetória de tramitação da nossa dos nossos engenharias educacionais foi um debate até pequeno a Constituição de 46 por exemplo determinou uma lei diretriz de bases nós só fomos ter uma lei diretriz de bases quase 20 anos depois o mesmo aconteceu com a atual LDB que estava previsto na Constituição de 88 e ela só foi sancionada 11 anos depois então essa é a nossa discussão quer dizer o debate no campo do legislativo é extremamente complexo a professora Raquel situou aqui o debate sobre a questão de gênero que foi retirado da aprovação na reta final do plano nacional de educação por uma enorme pressão de movimentos que se expressam no campo das religiões mas há divergências entre as próprias religiões de que isso deveria ter sido inscrito no plano e não retirado do plano bom as demais questões eu acho que diz respeito basicamente a atuação do campo da psicologia na área de educação acho que são questões muito importantes eu evidentemente penso que o campo de atuação dos profissionais da área da psicologia é extremamente importante em algumas redes e isso acontece em outras nós temos ainda muitas dificuldades por exemplo como tratar a questão da educação especial nós temos uma orientação de que nós tenhamos a inclusão de todos no sistema educacional e não apartar as pessoas que são portadores das deficiências de deficiências que elas precisam ser entendidas como cidadãos nas suas especificidades e evidentemente que nós que eu sou da universidade nós formamos profissionais de educação tanto da pedagogia como das outras licenciaturas os profissionais precisam estar preparados para atuar nessa dimensão mas eu penso que remeto essa discussão para o espaço evidentemente das escolas eu acho que o papel dos conselhos escolares eu acho que é extremamente importante para esse debate então a participação dos pais no processo escolar não precisamos construir no âmbito da escola espaços evidentemente nós estamos reivindicando espaços de consertação ao nível federativo e ao nível local nós precisamos revigorar esses espaços e dar poder exatamente para que os alunos os pais dos alunos funcionários das escolas os professores possam construir e enfrentar essas questões que são questões do dia a dia precisam ser encaradas com muita tranquilidade e respeitar as diferenças que compõem a nossa sociedade e a educação tem um papel importante para enfrentar esse debate então eu recomendaria aqui que nós pudéssemos aprofundar esse debate ao nível dos conselhos escolares prever que na discussão dos planos municipais de educação e prever também que nas leis que disciplina a organização dos sistemas municipais se dê espaço para os conselhos escolares naquilo que preceitua o artigo 205 da constituição que é a questão da gestão democrática das escolas bom eu mais uma vez agradeço o convite do conselho federal de psicologia e eu espero que o conselho federal possa realizar outros debates dessa sobre esse tema e participar ativamente como fez já se manifestou publicamente sobre a questão da não inclusão do tratamento de gênero no plano nacional de educação e nos planos municipais estaduais de educação da professora Remy passar a palavra agora para o professor o Alisson Araújo também obrigado a primeira coisa que eu acho que é importante posicionar para o MEC escola é lugar de acolhimento é lugar de vivência democrática é lugar de inclusão é lugar de exercício dos direitos humanos e é lugar das diversidades então isso é muito claro na posição do MEC assim que nós vimos trabalhando na última década em particular isso precisa ficar muito claro ser afirmado sempre em todos os espaços sobretudo num momento muito conturbado que a gente vive sobretudo do ponto de vista da fruição de liberdades democráticas etc então essa marcação ela acho que é muito importante ser feita sobre o plano nacional de educação e a contribuição do psicólogo que eu acabei anotando o nome sobre a vigência do plano eu acho que uma coisa importante o plano de vigência 2014-2024 em função de um debate democrático sobre isso o Remy já falou e a aprovação do plano em 2014 há que se ressaltar que nós encaminhamos o PL ainda no ano de 2010 portanto que bom que tenha havido muito debate o PL foi construído a partir do debate da própria conferência nacional de 2010 e eu acho que o amadurecimento dessa discussão no Congresso Nacional no Senado na Câmara dos Deputados criou um ambiente favorável para que no ano de 2015 em particular houvesse essa ampla mobilização para que os estados e os municípios construíssem os seus planos então pela primeira vez na história do nosso país hoje ou ontem quando eu olhei nós tínhamos 99% dos municípios brasileiros com planos de educação elaborados portanto nós temos instrumentos de planejamento de longo prazo que podem ser monitorados acompanhados e melhorados e é muito importante que a gente demarque isso e 24 estados já dispõem de planos de educação então nós temos esses instrumentos de planejamento disponíveis para que qualquer cidadão independente de senha de consultorias etc. acesse o seu plano de educação exerça o controle social e dispute metas estratégias etc. então eu acho que esse debate todo que aconteceu no Congresso Nacional com o plano que é decenal foi muito importante para que o ambiente de mobilização fosse construído e são metas e estratégias que foram pactuadas a partir desse amplo debate e algo que eu acho que como ministério a gente não pode deixar de mencionar sempre para o público em qualquer discussão é que o plano nacional foi preservado em sua integralidade ou seja ele não sofreu qualquer veto da presidenta Dilma isso também é muito importante porque foi também preservado o debate social em torno do plano nacional de educação sobre a educação especial eu acho que a gente tem uma agenda e um desafio muito grande no sentido de melhorar a nossa capacidade diagnóstica das questões relativas à educação especial na escola e mais do que isso um desafio relativo ao trabalho comum e multiprofissional e aí os psicólogos são muito importantes fundamentais e a gente precisa criar um ambiente nas escolas mais permeável a presença certamente de um conjunto muito grande de profissionais que só tem a contribuir isso exige formação do conjunto dos profissionais que estão na escola para que seja gerada um olhar seja gerado um olhar mais acurado mas também seja criada uma sensibilidade sobre a necessidade do trabalho comum multiprofissional e agenda intersetorial mesmo na escola é um desafio muito grande mas do ponto de vista do Ministério da Educação a gente precisa avançar nessa discussão fazer com que a escola seja realmente um ambiente inclusivo e de atuação de inúmeros atores que como mencionou a Meire a gente precisa de combatentes então acho que é muito fundamental que haja essa aproximação sobre os impactos do sistema nacional que foi outra contribuição dos nossos colegas é aquilo que eu falei um impacto muito claro da construção do sistema diz respeito a demarcação e a pactuação de referenciais nacionais de qualidade que a gente não tem que não são assimilados que não são construídos com participação e com colaboração e que precisam existir para que eu possa inclusive cobrar outro aspecto diz respeito aquilo que o Remy pontuou muito fortemente na sua primeira abordagem a gente precisa eliminar as lacunas de acordos federativos e para isso o sistema nacional de educação precisa existir com ambientes como esse que eu mencionei que já é uma realidade ou seja, uma instância nacional de pactuação um fórum de acompanhamento de algo que é muito importante para a política educacional que é o piso salarial os fóruns os conselhos as conferências como ambientes de participação e de exercício da democracia e de construção da pauta educacional por um determinado período isso tudo virá ou se verá fortalecido pela via da instituição e do sistema nacional de educação esse sistema melhora a articulação não há dúvida a esse respeito os espaços de pactuação são muito característicos dessa realidade amplia a democracia e participação pela via das conferências o Emi fez uma fala que eu gostaria de reforçar a saúde está na 15ª conferência assistência na 8ª nós estamos na nossa segunda conferência nacional nós não podemos perder a oportunidade de que essas conferências realmente componham o corpo do sistema nacional de educação que elas sejam espaços de participação e de delineamento da política educacional para um próximo período então é importante também por essa razão então o sistema nacional também tem esse impacto que é assegurar espaços permanentes de exercício da democracia da participação seja pela via das conferências ou dos conselhos fóruns de educação etc. os padrões de qualidade eu já falei que precisam ser estabelecidos inclusive para orientar o financiamento da educação para que a gente elimine de uma vez algo que já foi bastante diminuído que é aquela negociação entre partidos do ponto de vista do acesso ao fundo público a gente precisa cada vez mais aperfeiçoar uma lógica de assistência técnica e financeira que seja de fato democrática republicana e para isso também colabora um sistema nacional de educação e por fim o sistema tem um impacto muito positivo na possibilidade mais concreta que a gente tem de responsabilizar efetivamente gestores e aí eu não estou falando de punir gestor por exemplo pelo não cumprimento de uma determinada meta de desempenho nós estamos falando de responsabilizar quando está muito claramente definida uma determinada responsabilidade é um ator e aquilo é descumprido na perspectiva mesmo da garantia do direito tem obrigação de matricular isso não foi feito em um determinado tempo em uma determinada condição estabelecida no bojo de uma parametrazação de qualidade deve haver responsabilização daquele que que tem a responsabilidade por aquele direito mas não estamos falando de punir definitivamente a colaboração mais efetiva dos psicólogos eu não tenho resposta certamente é um desafio um primeiro aspecto é criar um ambiente mais favorável desde a escola para a atuação de inúmeros profissionais eu não tenho nenhuma dúvida mas finalizando fica o convite para que o conselho federal de psicologia também possa formular proposições na nossa discussão tem um anteprojeto na verdade do próprio fórum nacional de educação de repente a gente consegue desenhar algumas proposições no contexto da proposta legal que permita uma maior incidência desses atores que certamente são combatentes fundamentais para que a gente tenha mais avanços na área da educação então colocando o MEC à disposição para manutenção desse diálogo volto a agradecer pelo convite me desculpo de novo porque cheguei esbaforido realmente a gente além do problema de saúde da nossa dirigente teve um problema interno de comunicação mas agradeço pela oportunidade saio também mais enriquecido para as tarefas de organização do debate interno então o MEC está à disposição também do Conselho Federal de Psicologia para outras tantas discussões e a SASE no sexto andar está absolutamente aberta para o Conselho também Obrigada professor Wallace agora vou passar a palavra para a professora Raquel Goso eu queria começar finalizar puxando um pouco como nós psicólogos vemos a escola você começou falando que a escola é um espaço de acolhimento de respeito à diversidade e aos direitos humanos e de fato para nós teoricamente a escola é o segundo microsistema de desenvolvimento de uma pessoa integralmente o primeiro é a família atravessado pela comunidade pela cultura pelo modo de viver o espaço mais público vamos dizer assim onde existe maior potencialidade de uma ação profissional específica é a escola tanto é que por isso que internacionalmente a associação de psicologia escolar da qual eu faço parte ela assegura que esse é um local de uma ação extremamente importante dos profissionais de psicologia se querem e se acham que é possível e a gente quer e acha que é possível interferir ajudar acolher e promover o desenvolvimento de todos e todas que passam por ali obrigatoriamente então eu acho que essa é a primeira questão que a gente coloca a segunda que eu queria destacar é que de fato um processo democrático não é um processo imediato não é um processo de cima para baixo não é um processo de uma versão só é um processo de negociação mas que envolve sobretudo a participação de todos então abrir esses espaços é absolutamente necessário eu acho que nós estamos assim muito satisfeitos com a possibilidade de podermos estar discutindo aqui numa mesa comum com as pessoas que estão representando todo esse movimento tanto institucional da federação como o movimento social que é o fórum e nós aqui dentro de um conselho tentando colocar abrir um espaço e uma agenda para a psicologia para além da saúde e da assistência eu acho que nós temos a resposta aquela psicóloga que colocou a tensão entre a saúde e a educação é hoje uma das questões primordiais para a psicologia discutir internamente porque de fato a escola referencia para a saúde pensando na intersetorialidade a escola referencia para a saúde todos os problemas que ela não consegue resolver e nem todos os problemas que ela não consegue resolver deveriam ser referenciados e atendidos fora da escola então eu acho que esse é um primeiro problema a gente tem uma estatística mundial de que 78% dos problemas gerados dentro das famílias e das escolas eles poderiam ser eles são passíveis de prevenção e de um outro encaminhamento dentro desses espaços então o contato da psicologia com a família ele se dá pela referência da escola em outros países onde o profissional está presente nesse sistema obviamente então essa tensão é uma tensão real os profissionais que estão na saúde não conseguem lidar com esse encaminhamento esse referenciamento da escola e as soluções e aí nós podemos dizer por exemplo as saídas que a escola tem disponível hoje que é ou a judicialização da criança que tem problema ou é a medicalização por via do encaminhamento para a saúde e a gente está oferecendo uma outra via de lidar com essas questões que é exatamente a questão de promoção e de ações preventivas nesse espaço espaços de atua de conversa de participação de ação de reflexão que o psicólogo pode promover com todos os agentes que estão ali dentro da escola eu acho que essa questão de fortalecimento das CPAs dos conselhos de escola dos conselhos de classe são espaços primordiais para a discussão e para a visão de um outro profissional com uma outra lente uma outra formação atualizando para os professores todas as dimensões de desenvolvimento que não é só a dimensão cognitiva a gente tem outras dimensões para o crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes e eu acho que estar junto com os professores olhando essas outras dimensões é primordial sobre a questão da educação inclusive eu queria fazer uma fala aqui aproveitando que eu tenho as duas pessoas aqui do meu lado que é exatamente uma ilusão da política de inclusão se a gente é necessária ela é plenamente justificável ela é absolutamente respeitosa dos direitos humanos quer dizer não é porque uma criança nasceu com alguma deficiência algum problema que ela não pode se escolarizar então nós superamos uma época em que as crianças eram escondidas dentro de outros espaços para colocar dentro do espaço público mas a escola precisa de suporte precisa de apoio entende os professores eles sofrem porque eles não conseguem operacionalizar as políticas então eu acho que a gente ainda vai precisar avançar para além da ideia maior de que as crianças devem estar e a gente tem que defender isso mas de uma forma a garantir espaços reais de efetivação dessas políticas e aí assim eu acho que dentro da área nós temos várias coisas para discutir acho que nós vamos ter outros espaços para aprimorar as nossas discussões internas de como avaliar como encaminhar etc eu acho que isso é um propósito para os nossos próximos debates e eu acho que eu estou super saindo daqui apesar de todos os impasses que a gente teve com o youtube com o problema de saúde etc eu estou saindo daqui bastante animada acho que nós estamos começando uma boa conversa que vai gerar bons frutos para todos nós obrigada obrigada a todos né professor Remy professor Alisson Raquel todos que estão aqui colaborando né nossa equipe de trabalho aqui que se esforçou bastante para estar dando solução para os problemas que nós tivemos durante o processo informar aqueles que vai assistir né que estão assistindo o debate gravado que existe ainda um outro canal de debate e de discussão conosco que aí é permanente que pode acontecer através do envio de e-mails para o CFP a nossa comissão vai analisar todos os e-mails que chegarem para poder oferecer dentro das nossas possibilidades algum tipo de resposta então quem quiser encaminhar alguns questionamentos mande para eventos arroba cfp.org.br e uma outra possibilidade também é acessar o orientapsi.cfp.org.br e fazer a sua consulta levantar o seu debate além disso nós estaremos nessa semana colocando disponível aos psicólogos que tem interesse na atuação na área da educação um portal que é o Piscina Edge que vai se colocar ou é uma proposta da nossa comissão de que ele se coloque como um canal também de interlocução de diálogo e de construção daqueles que têm interesse nesse debate e com certeza esse debate vai ser um dos instrumentos que vai estar disponibilizado mas nós pretendemos que esse seja o primeiro de muitos que devam acontecer Obrigada a todos e todas